E o Papa Francisco pede esperanças às nações americanas em meio à crise social. Quem conta pra gente é o Daniel Leã. O Papa Francisco pediu esperança às nações americanas imersas em agitação social e política. A declaração foi dada durante a tradicional mensagem de Benson Urbieti Orbi na Praça de São Pedro. O pontífice elogiou os esforços daqueles que lutam para alcançar a justiça e a reconciliação no continente. Ele se voltou à Venezuela desejando alento e pedindo que o pequeno menino de Belém anime o povo amado venezuelano para que receba a ajuda que precisa. Na mensagem ele enfatizou que há trevas nos corações humanos, nas relações pessoais, nas famílias e nos conflitos econômicos, geopolíticos e ecológicos. Mas acrescentou que é maior a luz de Cristo. O líder da igreja católica, ao falar sobre as hostilidades atuais, citou a guerra na Síria, os conflitos no Líbano, no Iraque e também lembrou dos que são perseguidos por causa da fé e especialmente os missionários e os fiéis que são sequestrados e aqueles que são vítimas de ataques de grupos extremistas, especialmente em Burkina Faso, Mali, Níger e Nigéria. Ainda no continente europeu, a rainha Elizabeth reconheceu um ano turbulento e clamou por reconciliação. No habitual discurso de Natal, ela mandou um recado direto sobre o Brexit. No pronunciamento dirigido aos cidadãos do Reino Unido, a monarca de 93 anos cobrou a todos para que deem pequenos passos em direção à pacificação. A ênfase neste objetivo de deixar para trás velhas divisões foi interpretada no Reino Unido como um apelo à união do país abalada pelas tensões causadas devido ao processo de saída da União Europeia, marcado para acontecer em 31 de janeiro, isto que já foi palco de diversas reviravoltas. Obrigado.